Paulão! Boa noite, Cassiano, e a todos os amigos e amigas do canal Paulão, sempre super educado, inclusivo. Tenho todas as minhas pontas com lucro incógnita, a mais barata com 62%. Maravilha, moleque, parabéns. Valeria a pena liquidar essa ponta para vir posição em Cruzeiro do Sul Educacional? E aí ele fala, né? Dinheiro novo para diversificar está difícil. Então, olha, esse tipo de coisa é uma decisão bem pessoal, tá? Eu não vejo como problemático. Por quê? Porque você não está liquidando a operação para tentar adivinhar qual delas vai subir primeiro, tá? Não é um caso daqueles em que, ah, eu vou tirar daqui e vou botar em outro ativo porque eu acho que vai subir mais. Esse tipo de coisa eu acho que é negativa, tá? A ideia de querer adivinhar qual deles vai reagir primeiro eu acho que é negativo, é chute. Eventualmente dá certo, eventualmente dá errado. Aí se vai atuar por chute, vamos para um... Se vai chutar, vamos para o pôquer, que é muito mais divertido. Isso é a Texas Hold'em e ponto. Nesse caso, o que você está pensando em fazer é liquidar um pedaço da operação por não ter acesso a outro nível, a outro tipo de geração de caixa, liquida um pedaço da operação com lucro e diversifica a exposição ao setor da educação. Isso eu vejo não só como positivo, mas previdente saindo da concentração em um ativo, dado que você tem outro ativo, que também é interessante, e que você está com a opção de realizar com lucro para gerar um caixa que você não tem disponível. Se você tivesse disponível, por exemplo, isso não teria necessidade, certo? Então, esse movimento eu vejo como bem positivo, previdente e reduzindo o risco da carteira como um todo. Acho sim que é bem positivo. Vejo o movimento como bem, bem positivo. Vejo o movimento como bem positivo.